Música No período chuvoso aumenta os riscos de propagação de diversas doenças como as transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, febre, chikungunya e zika vírus. Em objetos que podem armazenar água, a fêmea deposita em torno de 80 a 100 ovos a cada postura. Após sete dias a larva cresce e vira pupa e dois dias depois o mosquito está completamente formado e pronto para atacar. Nove bairros de Manaus tem alto risco de infestação. Alvorada, Redenção, Bairro da Paz, Compensa, Petrópolis, Adrianópolis, Flores, São José e Jorge Teixeira. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas reforça os cuidados para combater o mosquito Aedes aegypti. Dengue nós já estamos trabalhando há vários anos nessa questão de evitar acúmulo de água, seja dentro de casa, seja no quintal, nos terrenos baldios. Acúmulo de água esse que pode ser em qualquer depósito, até a questão do próprio lixo, ele está relacionado a criadouros. Outras doenças causadas por vírus e bactérias também se intensificam com o aumento das ocorrências de chuvas devido às alagações e à problemática do lixo. Caso da leptospirose, que é transmitida pela urina de ratos contaminados, principalmente em áreas com saneamento precário. No Amazonas, os casos de leptospirose aumentaram 33% em 2017 na comparação com o ano passado. É uma doença que chama atenção não só pela forma de infecção, mas também em função da sua gravidade. Nós temos aí cerca de 15 a 20% das pessoas que se infectam com essa bactéria, elas podem desenvolver forma grave e a óbito. Na leptospirose, a melhor prevenção é exatamente você evitar adentrar em locais alagados, principalmente locais de chuvas, periferias. Ainda de acordo com o diretor-presidente da FVS, as pessoas precisam ficar atentas para os sintomas dessas doenças. Essas doenças infecciosas têm, digamos, como carro-chefe a presença de febre e uma gradação também no aparecimento de sintomas de gravidade, que às vezes caracterizam melhor a doença. Então, há necessidade exatamente dessa avaliação para se fazer o diferencial e usar também o laboratório para confirmar ou descartar determinada doença. Legenda Adriana Zanotto